Quer começar com tudo o FIFA 22 e dar um super boost no seu time? Indico pra vocês o Seven Buy, um site de confiança onde você consegue comprar e até mesmo vender as suas coins. Se você ficou afim, os links estão na descrição e use o cupom LINKER pra ter um desconto extra. Fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Vamos falar sobre as melhores escolhas da temporada atual, tá? Do nível 15, do nível 30, que a EA, esse ano, nessa temporada, meu amigo, ela merecia, sério, ela merecia ali ser rebaixada de divisão, velho. De tão ruim que foi. Então só pra mostrar rápido aqui pra vocês, a gente tem umas pacoteiras aí, né? Pá, pacotinho, pacotinho, pacotinho. Deixa eu só ver aqui qual que é a do nível 27 aqui que eu não cheguei a ver, né? Pacote Prime Jogadores das Ligas Principais, beleza, massa. Vamos lá então, rapaziada. Do nível 15 aqui, ó, a gente tem o Paul LeCamp. Olha eles, cara, olha esse cara, olha esse cara, é legal, é legal, mas e aí? Vai durar? Acho que não, tá? Beleza, tem ele, 86 de overall. Tem o Wagner, alemão, LINK, muito duvidoso. E a gente tem o Murilo. Talvez o melhorzinho de LINKAR aqui, né? Tá, e os três jogadores do nível 15, ambos 86. Pra você que nenhum faz diferença, é só mandar o danadão lá naquele DME saboroso, né? Quando vier um garantia de tortes. E é isso, vamos dar uma olhadinha em cada um deles pelo futebol. Aí na tela pra vocês, então, o volantão espanhol que joga na Iredivis. Com os tortes da Iredivis, talvez você consiga um LINK. Ele é aquele primeiro volantão mês, e o drible dele engana, rapaz. Não é que o danado é legal, o drible dele é enganoso, olha aqui. É um volante com 91 de agilidade, 99 de equilíbrio, a reação e a frieza dele legal, ele não tem controle de bola e drible. É 3 barra 3, média no ataque alto na defesa, bom primeiro volante. Rapaz, e aí? Você me surpreendeu, véi. Velocidade boa, a cabeçada dele aqui, você esquece, 51, mas compensa no salto 93 até 1,71m. Legal, tá? Legal. De sombra, legal. Ágil. Deve ser mais ou menos semelhante ao que é o Kakerê, tá? Pum, pum. Baixei, eu pensei que ia ser pior quando eu vi esses 80 de drible aí. Legal, gostei. Agora vamos no Wagner, o Wagner é esse óleo danado aí, ó. É um lateral esquerdo da MLS, a gente vai ter totes na MLS também, né? Pó, legal. Defesa dele ali, mais ou menos, passe até legal, ágil, não tem reação e frieza. Assim, eu acho pouco demais essa defesa, o físico dele é espetacular. Se você for colocar um sombra, fica bom. Mas assim, eu prefiro o outro, prefiro o espanhol, tá? É, prefiro o espanhol. Esse cara aqui dá pra lincar, né? Você coloca um ponto alemão, não sei nem se existe isso, né? E um zagueiro é legal, é legal, mas eu prefiro o espanhol, tá? Esse aqui é interessantezinho também, eu acho que ele peca muito na defesa. Defesa dele ultrapassada demais. E a gente tem o Murilo aqui também, um brasileiro da Liga Nois. É um cara que tem velocidade boa, o chute dele bem ruim, né? O passe dele aqui legal, cruzamento mais ou menos, é ágil. Tem equilíbrio ali bem mais ou menos também, reação bem mais ou menos, frieza bem mais ou menos. Acho que esse aqui realmente é o pior dos três, tá? É, tem a estamina boa. Aí, um cara, talvez pra sub é ok, mas é média, média. Esse aqui é o que mais tem defeito, na minha opinião. Esse aqui tem, tipo assim, tem velocidade, a finalização dele é mais ou menos, o passe dele é mais ou menos. De bom aqui é só agilidade, ele peca demais aqui na reação, na frieza, média, média, 4 de perna ruim. Então, esse aqui, pra mim, é o que tem mais defeito. Eu acho que do nível 15, o melhorzinho, eu acho que seria o espanhol, tá, rapaziada? Pra você que consegue linkar de alguma forma, hein? Pra você que não consegue linkar, pega o melhor pra mandar no DME. Aí, eu acho que o melhor pra mandar no DME é esse aqui, brasileiro, né? Talvez seja ele o melhor, tem o espanhol também, acho que o espanhol é melhor pra mandar no DME também. A gente tem mais atacante, mais meio campista espanhol. Eu pegaria o espanhol, seja pra mandar no DME ou seja pra jogar. Tá, e o nível 15 é esse. Agora, vamos passar pro nível 30. Vai que no nível 30 a gente tem uma parada legal, né, velho? Tem o queijo. Queijo legal, tá? Queijo legal. Se eu não for duro igual a uma pedra, é legal. Queijo interessante. Aqui, mais pra frente, a gente tem o João Mário, da Liga Nós. Segundo volante. E temos também o... Guilherme Rowe. Legalzinho também, né? Vamos dar uma olhada. A grande questão é que quando você conseguir pegar esses caras, talvez eles já estejam ultrapassados. Mas esse aqui é um cara francês. Então o link dele é Saborelli, né? 4 barra 4 legal, corre bem, chute bom, passe legal, agilidade boa. Tem a reação mais ou menos frieza também, mas, né? Subzinho agradável, 4 barra 4, é média, média, magro. Deve fazer uma correria boa. Pra você conseguir colocar no titular, acho que eu iria de calibrado, tá? Melhor a finalização e o passe. Bom. Interessante. Ou talvez é tirador. Bom também, tá? Melhor ali o drible, o chute e o físico. Interessante. Esse aqui é legal. Gostei, gostei. Até legalzinho, até legalzinho. Consegue fazer um subzinho no futuro. Vamos de João Mário agora, rapaziada. Tá aí. 4 barra 4. Média, média, pra segundo volante ia dar uma quebrada. Velocidade dele até ok. Chute longe dele, bom. Gostei. Passe dele, bom também. Legal. Tá fake stats pra caramba isso aqui, viu? Você olhando aqui tá ruim, mas aqui por dentro tá agradável. É agilidade boa, né? Equilíbrio legal. Defensivamente tá legal demais também. Olha aqui. O cara tem 91 de interceptação. A cabeçada dele é 68, mas não tem noção de defesa legal. Tem o bote em pé legal e o carrinho dele é bom. E o físico é bom. Interessante a João Mário também, velho. Sombra, tá? Legal também. Então aqui já fica a dúvida, tá? Talvez se conseguir usar de titular o João Mário. Pra sub, talvez um francês lá. Eu acho que os dois são bons, tá? São bons. O único defeito do João Mário aqui é média média. Mas legal, gostei do João Mário, tá? Gostei do João Mário, deve ser bom. E vamos ver o queijo aqui. Rapaz, né? A gente vê que eu me surpreendi com os stats do nível 30. Mesmo o Link sendo horroroso, mas não me surpreendi. O Keio, 2 barra 3. Isso aqui me importa muito. É 1,93. Velocidade legal demais pra um zagueiro. Parece dele até interessante. Agilidade deixa um pouquinho a desejar. Mas olha a defesa desse cara. Bom, olha o físico dele. Boa carta, tá? Você pode usar aqui o âncora. Nossa, olha essa carta de âncora, velho. Rapaz, que maravilha. Ou sombra. Bom. Ó, eu acho que o melhor, o melhor mesmo dos três provavelmente é o Keio. Acho que é o mais completinho. Keio só peca aqui na agilidade e no equilíbrio, tá? Pra mim o melhor é o Keio. Bom esse Keio, velho. Na moralzinha de âncora, esse Keio é maravilhoso. Aí o Link é aquele negócio, né? Eu acho que o mais fácil de linkar vai ser o francês. Você coloca ali na 4-5-1, atacante francês, lateral francês, tende monte. Esse aqui também dá pra linkar, mas é uma parada um pouquinho mais complicada, tá ligado? Porque você vai ter que usar lateral, vai ter que usar volante, zagueiro, goleiro, pra poder linkar. Ele é da segunda divisão inglesa, tá? Então ele é um pouquinho mais trabalhoso de linkar. E o João Mário também é legal. A gente deve ter TOTS da EFL, então assim, pode linkar com esse cara. A gente também vai ter TOTS da Liga 9, a gente vai ter TOTS da MLS. Acho que todos vão ser possíveis de linkar, mas desses três aqui, o que mais me chamou a atenção foi o Keio. Custei dele, legal. Então acho que aqui no nível 30 você pode pegar o melhor pra mandar em NME. Caso nenhum faça diferença pra vocês. ou o Keio, né, se linkar. Ou os outros dois pra mim também tá legal. Mas o Keio aqui pra mim é o que mais me chamou a atenção, tá rapaziada? Então o vídeo que eu tinha hoje pra vocês era esse. Me surpreendi demais com os níveis 30, com os jogadores. Nos números você vai olhar e falar assim, ah, normal, mas por dentro tá bem interessante, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta também qual você vai escolher. Aquele abraço, tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta também qual você vai escolher.